Fábio vai levar um choque agora, demonstração da polícia. Então vai o Gil agora, vai o Gil, vai o Gil, vai o Gil, vai o Gil. Júlio, 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 vai, o Gil. Oh, vai caramba, vai, vai, vai. Vai Júlio, vai Júlio, vai. Boste o braço, boste o braço! São 300 golpes direto na pele agora, uai. Oh, vai, vai, eu quero meu marido. Bola, João! Fum! Vai! Alessandra! Alessandra! Ficou, cara! Ficou, cara! Que é o próximo? Alessandra! Alessandra! E a Lu? Mi, Alu! Tem que ser trafadinha... Na jugular Aqui ó, na jugular Cadê o Gil? Fala amor Fala amor Feidou 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 Oh, Zinho! Zinho! Oh, Zinho! Zinho! Vai, vai! Vai, porra, porra! O teste! O teste! O teste! Aqui, vai! O teste! Vai, Zinho! Vai, Zinho! Vai, Zinho! Fudeu! 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 Vai, Zinho! Vai, vai, vai! Vai, bicho no clima! Ah! Ah! Não! Tá girando! Tá girando! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tá girando! O que tem? Agora não vai! Agora tá no chão! Não! Vamos, João! Lucas! Olhei! 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 Dunga! Dunga! Olhei! Dunga! Ai, que a Dunga! Dunga! Chega ela! Chega ela! 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 Chega aí, chega aí, rapidinho! Olha logo! Chega aí, rapidinho! Não, não, não! Não, 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 não! Rapida, segura aí! Olha o sonho ali! Olha o sonho ali! Olha o sonho ali! Olha aí! Oi, jovem! Calma aí! Calma aí! Vai! Vai! Chico! Chico! Magical! Chico! 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 Bota o braço aí! Achei! Bota aí! Bota aí! Não, é bom! Tchau! É um braço pequenininho! É um só! É um só! Vai, vai! Vai, vai, vai! Chico! 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 Vai, vai, vai! Tira! 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 Onde eu tô? Pessoa! O que que tu fez? Chico aí! Pararimão! Ó, o braço tá muito bom! Eu tô vendo! Quero ver! Na costela! Na costela! Na costela! Goste! Engorda, engorda! Rogério! 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 Engorda mesmo, filha da ponta! No cu! Esse é meu macho! Esse é meu macho! Esse é meu macho!